Bora aprender hoje um brigadeiro espetacular, brigadeiro de café. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Segundona, começando com o pé direito, hein? Por quê? Já vou ensinar os docinhos do meu aniversário. É, gente, quarta-feira é meu aniversário e já estamos começando aí nesse esquenta. Brigadeiro de café, conta aqui pra mim se você já provou. Ó, façam essa receita aqui porque fica divino. Vamos lá aprender? Em uma panela fora do fogo você vai acrescentar uma lata de leite condensado e aí num potinho você vai misturar, né? Uma colher e meia de sopa de café solúvel com uma colher de sopa de água quente, tá? A água precisa ser quente porque sem ser água quente, gente, não vai dissolver o café solúvel, tá bom? Aí mistura muito bem, aí você já adiciona ali na panela, né, junto com o leite condensado. Junto, coloca uma colher de sopa de chocolate em pó e uma colher de sopa de manteiga. Dá uma boa misturada e agora você já pode levar no fogo, tem que ser no fogo médio, nunca no fogo alto, tá? E de preferência com uma panela um pouco mais grossa, a panela mais grossa que você tiver aí na sua casa, tá bom? Então, vai misturando bem. A partir do momento que levantar fervura, tá? Você reduz o fogo, deixa ele bem baixinho e agora você tem que cozinhar até o ponto do brigadeiro, tá? É mais ou menos, pessoal, seis, sete minutos. Isso vai depender muito aí, né, da chama do seu fogão, tá? Mas qual é o truque, né? Conforme você vai mexendo, de vez em quando você tem que ir levantando a panela e vendo, né, se o brigadeiro tá desprendendo do fundo da panela. Às vezes a gente dá uma viradinha e ele até desprende um pouquinho, mas ele tem que tá desprendendo completamente. Por quê? Porque se a gente não deixa no ponto realmente do brigadeiro, gente, depois a gente enrola, coloca nas forminhas e eles desmancham, né? Eles perdem realmente o formato bonitinho, não fica redondinho. Mas na dúvida, né, não sabe se ainda já tá no ponto, deixa mais um minutinho que aí vai chegar no ponto certinho. E outra forma também de você verificar se tá no ponto é esse momento que você tá vendo aí na tela. Você tá vendo que eu tô passando a espátula bem no meio e ele demora um pouco pra unir um lado no outro? Tem que ficar assim. Se você passar e rapidamente unir, ainda não tá bom. Ele tem que demorar um pouco pra unir um lado com o outro. Tá acontecendo isso, agora sim você pode tirar do fogo, pega um prato com uma camada bem fininha de manteiga e você vai despejar todo o seu brigadeiro, tá? Dá uma espalhadinha e agora você coloca um plástico filme ou um saquinho próprio pra alimentos em contato direto com o brigadeiro. Você que já é meu seguidor antigo sabe que eu não levo brigadeiro pra geladeira. Eu deixo ele esfriar completamente em temperatura ambiente. Mas se você quiser acelerar o processo, você pode levar um pouquinho, mas não deixe muito tempo, tá, gente? Depois deixe em temperatura ambiente que é muito melhor pra gente enrolar, tá bom? E eu já sei que você também vai me perguntar, né, Natália, qual chocolate em pó que você utilizou nessa receita? Eu utilizei o 50% cacau, tá bom? Ah, e aproveitando, se você gosta de docinhos de festa, aqui tem uma playlist, eu vou deixar aqui em cima e também vou deixar aqui no box de informações cheios de docinhos de festa que eu já ensinei aqui no YouTube, tá? Só pra vocês terem ideia, tem brigadeiro de leitininho, surpresa de uva, o brigadeiro tradicional, o beijinho, bicho de pé, olho de sogra, brigadeiro de milho, cajuzinho, tem um monte de docinho delicioso, tá? Aproveita e deixa aqui nos comentários também qual é o seu docinho de festa favorito, tá bom? Então, continuando a receitinha, né, depois que o seu brigadeiro de café já estiver completamente em temperatura ambiente, agora a gente vai começar a enrolar. Eu gosto de umedecer a mão com um pouquinho de água, eu não tenho o costume de passar manteiga, tá bom? Então, o que que eu fiz? Pega um pouquinho de massa, coloca ali na palma da mão, dá aquela boa enroladinha. Aqui, gente, eu fiz todos os docinhos pesando 15 gramas, tá bom? E aí você vai colocando no açúcar cristal, passa e já pode colocar nas forminhas. Só isso. Olha que textura incrível! Gente, essa receita é super prática, então já aproveita, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição e ativa o sininho que fica aqui embaixo, hein? Ativa o sininho, gente, em todas as notificações, assim você não perde nada quando a gente lançar vídeo novo, tá bom? E fico agora com a melhor hora do vídeo, gente. Gente, olha que docinho maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse docinho, façam. Beijo, beijo e te espero no vídeo do meu aniversário, hein? Quarta-feira tem um bolo sensacional. Aproveita, Ian, e coloca aí na tela rapidinho pra eles um pedacinho, vamos ver se eles vão adivinhar o sabor. Ó, hora da maldade, gente. Tchau, tchau! 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 Obrigado.